O Mar do Baixo fica numa esquina da descida da Cardeal com uma rua chamada Belmiro Braga do Centro Cultural do Rio Verde. E foi um lugar que eu descobri um pouco mais de um ano, talvez, quando eu mudei para Pinheiros. E foi um lugar que tocou meu coração num dia tarde, que eu não sabia onde ir junto com a minha amiga. Vamos ficar aqui, tomar uma caipirinha, e a caipirinha de lá é maravilhosa. E a música, só toca música brasileira na grande parte. Então, a gente foi vendo a expansão do bar. Agora eles pegaram a parte do lado, que é como se fosse uma casa sem paredes, sem as paredes de dentro. Então, só as paredes de fora. O atendimento de lá é sensacional e acaba sendo sempre os lugares onde eu vou com as minhas amigas, porque são duas quadras da minha casa. Todos os garçons acabam conhecendo, todas as festas que acabam tendo de aniversário, a gente vai lá. E é um lugar super acolhedor. Quem vai pela primeira vez, que não conhece, acaba adorando. E o preço é incrível também. Então, aquele lugar que você chega às cinco da tarde, fica até uma da manhã, porque tem que fechar. Puts, boa parte das minhas amigas tem a mesma idade que eu, então a gente acaba falando pra caramba, e todas tem filhos também. Então, a gente é um lugar que tanto dá pra você ouvir uma música, se você quiser ficar de pé, tem até uma pista pra você dançar, tudo. Ou se você quer sentar uma na frente da outra, na mesa, e ficar conversando e chorando, segurando cabelo, no banheiro. É um lugar, assim, tranquilo. E não é um lugar de muito movimento na frente, assim. Ficam as pessoas do bar, mas não fica, putz, não é que nem aquele, é, naquela quadradinho da Vila Madalena, que fica muita gente passando e indo, tudo. Que você fica preocupado onde tá sua bolsa, onde tá, então, mas é um lugar bem, bem, bem gostoso, assim. A gente vai falar sozinha, não necessariamente ir com alguém, porque acaba conhecendo um monte de gente. Já, eu acho que dá o mais parecido e uma leveza, assim, de tomar um drink, escutar uma música boa, que seja um drink, cinco músicas e ir pra casa. Eu acho que lá é um lugar bem gostoso pra isso. E fica aberto de terça, domingo, então, independente do dia. Às vezes você quer ir lá segunda-feira, e aí não tá aberto. Tchau.